Bom, a nossa discussão era se Nadi Shodhana é pranayama ou não. O que é pranayama? Se o oxigênio é pranayama? Se a retenção faz você acidificar o teu sangue ou não, etc e tal, certo? Foi um vídeo de uns 5, 6 minutos que a gente viu no YouTube e está como pano de fundo da nossa discussão aqui. A primeira coisa é definir de uma forma adequada o que é o que. O que é pranayama? Pranayama é aquilo que ao final de você fazer você se sente mais vitalizado. É importante a gente... tipo, peraí, sobre o que a gente está falando? Porque se a gente vai definir exercício respiratório, atividade física, tocar música, andar no parque como pranayama ou não, a gente primeiro precisa saber o que a gente está definindo como pranayama. E um dos problemas dessa palavra é que, como muitas no sânscrito, você pode disjuntar ela de formas diferentes. Então você pode disjuntar ela como pranayama, que é você expandir prana. Ou você pode, digamos assim, partir ela como pranayama, o que eu não acho que é muito bom, porque tem um A longo, a palavra pranayama, e para ter essa palavra longa, a outra palavra não pode ser yama. Mas, bom, isso é uma discussão mais gramatical. No curso lá do Ayurveda e a sânscrita, a gente vai se aprofundar nessas dois dedos. Mas, supondo que a definição de a palavra prana, ayama, significa ferramentas para você expandir o seu nível de vitalidade, a primeira conclusão é que não necessariamente isso pode ser feito única e exclusivamente através de técnicas respiratórias. Às vezes, como está, digamos assim, descrito lá no vídeo, você está olhando umas pontinhas brilhantes no céu azul e você está absorvendo prana pela sua visão. Você pode estar absorvendo prana pela sua pele, você pode estar absorvendo prana por vários lugares, inclusive pela respiração, mas também, inclusive, não pela respiração. Então o fato de a gente ocidentalizar o conceito de pranayama como idêntico a exercícios respiratórios é meio inadequado. Então, assim, existem algumas características que os exercícios respiratórios, muitas vezes, vão ajudar a gente a alcançar prana yama e não exatamente realizar prana yama. Porque, nesse sentido, prana yama é uma forma de meditação no sentido de que ela tem que acontecer, não basta você fazer também. Não basta você sentar de olho fechado e dizer, eu estou meditando. Você pode achar que você está meditando, mas, de fato, a meditação tem que acontecer, você tem que sentir a sua mente mais calma, etc. Para você dizer que você, de fato, esteve em um estado meditativo. Senão, você só esteve sentado e, eventualmente, a sua mente estava em outro lugar. Aí tem um outro aspecto e é, prana é oxigênio ou prana não é oxigênio? O oxigênio, ele é um dos veículos que o prana pode, digamos assim, dirigir com facilidade, mas ele não depende único e exclusivamente dele para ser transmitido. Prana também é luz, prana também é um monte de outras coisas, prana também é som. Então, prana também é carregado dentro de hemácia, célula vermelha, etc. E essa é, de alguma forma, uma das maneiras que a gente absorve prana no nosso sistema. A gente absorve prana através das hemácias, através do oxigênio. A gente absorve prana através do nosso intestino grosso, que não tem nada a ver, digamos assim, com uma troca respiratória ali, pelo menos no Ayurveda. Na medicina chinesa, a gente absorve prana ou chi nos rins. No yoga, você absorve prana na cabeça, no topo da cabeça, nos olhos, nos ouvidos. Então, assim, tudo que faz com que você, entre aspas, precise comer menos, é algo no sentido pranaema. Porque você se alimentou de prana sem exatamente estar precisando de absorver o prana do alimento, que é uma das formas da gente, nesse contexto que a gente está conversando, fazer pranaema. Se alimentar ayurvedicamente, em um certo grau, é fazer pranaema no sentido de que você absorve mais prana das comidas e gasta menos prana para fazer a digestão. Porque para fazer a digestão, gente, digerir câncer. Vocês já estão aqui no final do capítulo 2, turma 3. Então, vocês já podem, digamos assim, ter essa clareza de que digerir câncer, digerir consome prana. Bom, então, nesse sentido, se você vai lá e faz uma bástrica, e aquela bástrica ajuda o teu kappa, e você sai mais energizado daquilo, aquilo foi um pranaema. Porque ela expandiu a qualidade e a quantidade de energia vital dentro de você. Agora, se você está lá todo empitecido, fazendo bástrica, meio dia, no meio da praia, talvez aquilo não seja um pranaema, talvez aquilo seja um suicídio. Então, não necessariamente você fazer bástrica vai ser um pranaema, não necessariamente você fazer nathshodhana vai ser um pranaema. E aí a gente chega a um tema que é um tema mais relevante da coisa, importante, que é quando a gente faz nathshodhana, que dos pranaemas que a gente costuma falar, é o que a gente usa mais a palavra retenção, Então, é importante a gente criar um espaço de cuidado com essa noção de que você tem que fazer força para segurar o ar dentro de você. Porque fazer força para segurar o ar dentro de você pode te machucar, seja arrebentando nada, seja eventualmente lá na explicação de acidificando teu sangue, etc. E a relação que você vai botar o oxigênio para dentro, a relação do tempo que você vai deixar o teu sistema, digamos assim, parado, e o quanto que ele vai em pausa, em suspensão é uma palavra boa em português, o quanto você vai contemplar a pausa, o quanto que você vai, de alguma forma, purgar gás carbônico do teu sistema é extremamente importante. Por isso que o nathshodhana clássico na forma de pranaema com a observação da pausa é aquele 1, 4, 2. Você não faz um 4, 3, você não faz um 4, 1, você não faz um 10, 7. Existe, digamos assim, uma matemática, uma lei áurea da coisa, não é lei áurea, é um fipitagórico que seja, aonde existe uma proporção áurea, aí, beleza, obrigada. Existe uma proporção áurea que faz com que aquilo dali gere o resultado de pranaema. Então não adianta você fazer, digamos, nathshodhana da forma como você quiser. Tem um outro que também é chamado de respiração quadrada, né, que é um inspira, quatro tempos, mantém quatro tempos, expira quatro tempos, mantém quatro tempos de pulmão vazio. É importante a gente repetir, sim, que fazer pranaema de uma forma inadequada pode machucar o corpo. Agora, se isso vai ser porque vai acidificar o sangue, você vai entrar em acidose metabólica, como está escrito lá no vídeo, bom, eu particularmente terminei o vídeo e fui fazer o nathshodhana. Em homenagem ao vídeo. Porque, assim, gente, numa boa, na minha prática, os resultados que eu vejo de fazer nathshodhana ajudam muito. Durante o dia, o meu corpo está mais energizado. Então eu particularmente discordo da ideia de que você fazer retenção por si só vai acidificar o sistema. A explicação, digamos assim, que eu gosto é, quando você sabe inspirar adequadamente, no capítulo 3 a gente trabalha na chodhana, no retiro namastasado também, quando você sabe inspirar diafragmaticamente, quando você sabe manter a tua mente estável e calma durante a pausa, quando você expira suavemente, não aquele... morrendo depois da pausa, ok? Quando você já, digamos assim, alcançou um lugar que você, ao expirar, você fala, ah, tá bom, chegou a hora, vamos expirar aí. Você sabe usar a sua respiração... Eu não gosto da palavra respiração completa, nem respiração abdominal. Eu acho que isso não traduz bem o conceito do que eu, digamos assim, pratico como de respiração diafragmática. Enquanto a pessoa não consegue, digamos assim, manipular o diafragma de uma forma adequada para ele ser a bomba de encher e a bomba de espremer o sistema adequadamente, você fica instável, porque você está trazendo consciência para o pulmão, o pulmão está subindo para um lado, para o outro, etc. Então, quando a gente põe consciência no diafragma, a gente ajuda o nosso sistema a ficar fazendo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, que tem a ver com o prana e o apana, o que, do ponto de vista iógico, é bastante benéfico. Então, nesse processo, a gente precisa conseguir puxar o nosso diafragma, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima e para cima. E aí, depois, aquilo dali descer de novo com qualidade e inspirar, etc. E ali, na hora que ele inspirou, todo o sistema está firme para, aos poucos, e desenvolvendo paulatinamente, cuidadosamente, inteligentemente, esse NAD SHODAN, que não é do tipo assim, você chega ali e faz um 4-2, ou 4-16-8, etc. e tal, e acha que está acontecendo para a noema. Você provavelmente só está ficando com dor de cabeça. numa boa, digamos assim, hipótese. Então, assim, ter uma ressalva, ter um do tipo assim, olha, isso daqui, por exemplo, a gente estava lá em Alto Paraíso, e a gente, não sei se vocês viram lá no Instagram, mas, tipo, pulou de uns lugares de 5, 10 metros de altura, etc. Mas, se você nunca pulou de 3 metros de altura, cara, não pula de 20, porque você vai se estatelar lá no dia 20, e você ainda não é aqueles caras que faz cambolhota e, puf, e entra e, ah, medalha de ouro, certo? Então, assim, NAD SHODAN é que nem salto ornamental. Antes de você pular da plataforma de 10, você tem que aprender a pular da plataforma de 5. Antes de você aprender a pular da plataforma de 5, você tem que aprender a pular do trampolim. Antes de você aprender a pular do trampolim, você tem que aprender a pular, tipo, tuft, da beirada da piscina. Até que, eventualmente, um dia você está pulando de 25 metros, e você alcançou, tudo bem que, às vezes, você pode estabacar um pouco, mas dificilmente você vai se estatelar. Hoje eu vi no Instagram, Instagram é tosco, né? Eu vi uma pessoa, assim, completamente se estatelando num tobogã que a pessoa voava e, tipo, caía num rio ou qualquer coisa assim. Cara, você vai se dar muito mal, porque a pessoa caiu numa posição mais troncha que eu já vi na vida. Então, assim, quando a gente está falando de Nadi Shodhana, é importante a gente olhar aqui no negócio com respeito, porque eu não sei se vocês já olharam o negócio 10 metros pra baixo, assim, você fala, cara, é alto pra cacete isso daqui, mano. É um prédio de três andares, eu vou pular daqui de cima. Entende? Se você cair errado, você pode ter até um AVC, você pode, tipo, ter um infarto, você pode ter essas coisas. Isso pode acontecer, gente. Se você não sabe, digamos assim, andar de rodinha na bicicleta, você já está descendo um downhill daqueles que a avalanche está correndo atrás de você, você vai se estrepar. Então, assim, existem... É necessário a gente ser muito cuidadoso com a forma como a gente recomenda Nadi Shodhana para as pessoas nesse sentido de ir desenvolvendo capacidade monar? Com certeza. Porque uma coisa que, digamos assim, cabe concordar é pranayama é um evento que acontece dentro de outro evento. Pode ser um evento respiratório, mas pode ser você estar dançando, você pode estar pintando, e aquilo ser um pranayama pra você também. Então, tem que tomar um certo cuidado com a ideia de que você fazer Nadi Shodhana da forma como for, você acha que você está fazendo pranayama. Não é isso. Ok? A gente precisa conseguir estar num estado mental onde a nossa mente vai entrar em contato com prana. E entrando em contato com prana, a nossa mente, de alguma forma, vai ser estabilizada por aquele prana, e aí a gente, ao terminar esse quarto anga, esse quarto componente, a gente vai poder entrar em Praterhara. E aí que seja, na visão do Ashtanga Yoga. Bom, então, beleza. Tamo vivo. Vamos aos comentários. Deixa eu desligar a gravação aqui. Namastê pra galera do YouTube. Stop record.